E de viva de Cristo Jesus, e de amanhecendo de fazenda, onde de as mulheres de botas e as roupas de no varalho, de galinhas de canta, as roupaiadas das mulheres, tudo de banquinhas de limpa, e de as galinhas, de amanhecendo de dias de nas de fazenda, onde de é tão bonito, de tão formoso, onde de soles de vais nascendo, onde de passaradas de vais cantando, onde de tens de flores, de fazenda, as muito das de formosa, as muito de bonito, as ainda de mulherada, as ainda de lava de roupas e nas de mão, as ainda de quara de roupa, as tudo ainda de muito dos de primitivo, de majestu, do mundo dos amorosos, chassas de flores e brancas, muitos de formosa, se louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de sempre sejas de louvados, amém. Oh, meu Jesus, se abençoas de fiarada, se receba de pétalas e rosas de vovó Catarina e de pais de Tomé, receba neste dia, se abençoado, muitas alegrias, se louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, pra de sempre sejas de louvados, amém.